Música Bom dia, o GCN Comunicação da sequência agora, cobertura das eleições 2012. Durante quatro semanas, os sete candidatos da Prefeitura de Franca foram sabatinados pelos jornalistas do Comércio da Franca, Rádio Difusora e Portal GCN. Hoje abrimos a série de debates envolvendo os candidatos a vice-prefeito e a Prefeitura de Franca, e postulantes a Prefeituras de cinco cidades da região. Agora sim, estamos recebendo aqui no auditório o jornalista Correia Neves, os sete candidatos a vice-prefeito de Franca. Durante duas horas e quarenta minutos, eles poderão expor e discutir as suas ideias e também a de seus oponentes. Este debate tem transmissão ao vivo pela Difusora M. O Portal GCN exibe o programa ao vivo com imagem e som pelo endereço www.gcn.net.br e o jornal Comércio da Franca vai trazer a cobertura especial no dia seguinte a cada debate. Participam deste debate os jornalistas Correia Neves, Junior Editor do GCN, Priscila Salles, repórter do Comércio da Franca, e Edson Arantes, repórter e colunista político. Durante o programa, eles farão perguntas aos candidatos. O debate será dividido em cinco blocos. No início de cada bloco, nós iremos conhecer as regras do mesmo. Então, agora vamos conhecer as regras deste primeiro bloco. Neste primeiro bloco, cada candidato terá um minuto para fazer as suas considerações iniciais. A apresentação dos candidatos será feita na ordem em que estiverem dispostos no estúdio, da direita para a esquerda. A posição foi definida por sorteio antes do início do programa. Ainda no primeiro bloco, o mediador formulará uma pergunta comum a todos os candidatos. O mediador sorteará a sequência de nomes para responder a essa pergunta. Cada candidato terá um minuto para responder a pergunta. Na sequência, no mesmo bloco, será sorteado um grande tema para cada candidato responder a pergunta formulada por um jornalista. A ordem em que os candidatos responderão também será definida por sorteio. O padrão de tempo será o seguinte. 30 segundos para a pergunta, 1 minuto para a resposta, 30 segundos para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Muito bem, esse debate possui uma comissão composta por três membros. Eles são responsáveis por avaliar os pedidos de direito de resposta requeridos. E eu peço, claro, durante o debate, que os convidados aqui no auditório não se manifestem para que não atrapalhe, claro, os debatedores e também a transmissão ao vivo da difusora. Só damos uma pausa no silêncio agora para uma salva de palmas aos candidatos presentes. Bom, começamos esse debate com as considerações iniciais dos candidatos. A apresentação vai ser feita na ordem que os debatedores estão dispostos aqui no nosso estúdio, da direita para a esquerda. O candidato vai ter 1 minuto para as suas considerações iniciais. E a gente começa com o candidato professor Marcial do PT. Bom dia, candidato. A partir de agora o senhor tem 1 minuto para as considerações iniciais. Bom dia. Bom dia, bom dia os ouvintes da difusora, do Comércio da Franca. É uma satisfação poder participar desse debate, porque nós temos a oportunidade de apresentar as propostas na nossa chapa e com isso também poder conhecer um pouco melhor quem compõe a chapa majoritária. Não só apresentar as propostas, mas também as soluções e a fonte de financiamento dessas soluções. Nós pretendemos aqui discutir projetos, vai ser uma candidatura propositiva que vai apontar caminhos e soluções para a cidade, mas no campo do debate político de propostas. Então nós pretendemos apresentar aqui uma nova visão de cidade e com isso, claro, tentar traduzir o diálogo com a comunidade a partir das propostas aqui debatidas. Tem mais tempo ainda, candidato? Mais 20 segundos. E aí é importante observar que o vice não tem plataforma, não tem plano de governo. O plano de governo é do candidato da chapa. A chapa que eu estou é liderada pelo Gilson Pelizarro, que é o nosso candidato a prefeito. Ok, candidato. Também com as suas considerações iniciais, temos aqui no nosso segundo púlpito o candidato Fernando Baldoque, do PMDB, ele que faz parte da coligação para a Franca continuar crescendo. Candidato, bom dia. O senhor agora tem um minuto para as considerações iniciais. Muito bom dia, bom dia a todos, bom dia a ouvintes. Eu queria cumprimentar o grupo de CNB pela iniciativa, saudar os concorrentes que hoje aqui estão presentes. É importante, sim, porque o voto se consolida com uma escolha. E nessa escolha há que se avaliar a chapa. E a chapa é composta pelo candidato a prefeito, pelo candidato a vice. Nós estamos finalizando, exercitando, experimentando um governo que deixou como legado. E vai deixar como marca para a história de Franca a gestão como responsabilidade. E o que se apresenta aqui é exatamente uma escolha que o eleitor deve fazer. Se quer continuar, seguir à frente com esse modelo de administração, de gestão, ou se não, se lula, se arrisca, se troca, se retrocede. E aí a gente pode correr o risco de andar para a frente. A nossa proposta aqui é seguir em frente com uma gestão de responsabilidade. Obrigado, candidato. No terceiro grupo, aqui da direita para a esquerda, temos o candidato Gilson de Souza Filho. Ele é candidato pelo PSC da coligação Franca Melhor e Mais Humana. Candidato, bom dia. O senhor tem um minuto para as considerações iniciais. Bom dia a todos. Bom dia ao grupo GCN, à difusora pela iniciativa, aos internautas que estão nos assistindo. Essa eleição é uma eleição dinâmica, que todos os candidatos estão na disputa pela primeira vez. Nenhum prefeito já foi prefeito e nenhum vice já foi vice. E eu trago, junto com a doutora Graciela, a força da renovação, da juventude, a força da mulher com coragem, determinação. Por isso, eu parabenizo ao GCN pela sabatina, porque é para a população uma forma de conhecer todos os candidatos e saber realmente as condições de todos. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Obrigado, candidato. No quarto púlpito, temos aqui a presença também de Marco Aurélio Chuí, do PP. Candidato, o senhor tem um minuto para as considerações iniciais. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado pela presença aqui. Queremos ressaltar o projeto do PP. Como já foi dito aqui, todos nós estamos na primeira vez nessa iniciativa, nesse novo empreito que é reivindicar a cidade de Franca, a gestão da cidade de Franca. Venho colocar a minha expertise no meu meio do esporte, nas minhas atitudes, nas minhas referências já dentro dessa cidade, à disposição do meu partido e da minha cidade. Estou posicionado hoje num partido que tem muito a desenvolver em Franca, que tem um legado nacional e a gente vai disputar mais essa partida com toda a disposição que sempre houve dentro da quarta. Obrigado. Obrigado, candidato. No nosso quinto púlpito aqui no auditório, o jornalista Correia Neves, temos a presença de Rosilda Bonetti, do PSOL, da coligação Frente Socialista. Rosilda, bom dia. Um minuto para as considerações iniciais. Bom dia a todos. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, tanto aos dirigentes quanto aos funcionários que estão empenhados nessa missão de estar tentando esclarecer a população francana das pretensões políticas de cada candidato. O PSOL é um partido relativamente novo perante o cenário político brasileiro e a nossa proposta é uma proposta de renovação mesmo, é uma proposta de mudança. É uma proposta de cuidar do ser humano, é uma proposta onde o ser humano é o principal eixo que vai nos guiar. Precisamos sim de infraestruturas, mas antes que construímos grandes feitos, nós precisamos saber a quem aquilo vai atender e que parcela será atendida por esses feitos. O dinheiro público deve ser utilizado para o bem público e tudo o que nós falamos, todas as nossas propostas, elas são factíveis. Obrigado, candidato. Seu tempo acabou. No nosso sexto púlpito aqui também temos Canieri Melo, candidato pelo PTC. Bom dia, candidato. O senhor tem um minuto para as considerações iniciais. Bom dia aos ouvintes da Rádio Difusora. Quero parabenizar o grupo GCN Comunicação por estar proporcionando este debate aos candidatos a vice-prefeito, porque muitos acham que os candidatos a vice-prefeito não têm importância, importância na questão da administração, mas se esquecem que é o segundo cargo do executivo. E você, ouvinte, que está acompanhando este debate a partir de agora, terá a oportunidade de analisar cada candidato, as propostas do candidato, ver quem está mais preparado para assumir a cidade. Eu costumo dizer que eu não sou político, né? Eu entrei para a política como repórter, analisando os casos que Franca vem enfrentando nos últimos anos, os caos, melhor dizendo, de perto, estando no bairro, analisando cada reclamação. Então, resolvi tomar essa providência. O Marcelo me convidou para ser vice dele nessa chapa do PTC. Eu estou muito satisfeito por isso. E você, ouvinte, a partir de agora, vai poder analisar cada proposta que cada candidato vai fazer a sua colocação. Porque esse debate é muito importante para a cidade de Franca. É o grupo GCN, mais uma vez, parabéns por esta realização. Obrigado, candidato. Para fechar aqui as considerações iniciais, temos Vanderlei Tristão, o Tico do PTB, da coligação com experiência para cuidar da vida das pessoas e também da cidade. Candidato, a partir de agora, o senhor tem um minuto para as considerações iniciais. Bom dia. Bom dia. Bom dia, ouvintes da GCN, da Rádio Difusora, dos internautas. Nós estamos aqui. O que nos motiva nessa eleição é a proposta que nós temos para cuidar com experiência, cuidar da cidade e das pessoas. Nós entramos, aceitamos participar dessa chapa porque ela tem um atrativo muito grande que a gente persegue nessa cidade há muitos anos. Nós queremos uma sociedade mais justa. Nós queremos uma sociedade onde as pessoas tenham mais oportunidade. Nós queremos que o bolo, que as vantagens oferecidas sejam divididas por todos e não apenas por alguns. Nós queremos, portanto, uma cidade onde a gente possa viver e as pessoas possam sentir que vivem felizes. Obrigado, candidato. Chegamos ao fim dessas considerações iniciais, onde os sete candidatos aqui presentes puderam expor aí os seus objetivos e também se apresentar, claro, a vocês. Ainda nesse primeiro bloco, eu vou sortear o nome de um candidato e uma pergunta comum também a todos eles. A ordem, como eu disse, será feita por sorteio e eu começo agora, pegando no potinho. O primeiro nome é Ranieri Melo. A pergunta formulada pela nossa equipe é a seguinte. Por que o senhor acredita que tem a capacidade para ajudar o seu candidato a prefeito a administrar a cidade candidato? O senhor tem um minuto para a resposta. Olha, como eu disse agora inicialmente, eu tenho essa capacidade porque nesses últimos cinco anos, como repórter, eu estive analisando todos os problemas da cidade. E vocês que estão aqui presentes agora são jornalistas, recebem reclamações diariamente. E o caos que Franca vem enfrentando, principalmente na área da saúde, é inadmissível você ver uma situação dessa, receber uma reclamação daquela pessoa que mora na periferia, que não tem condições de reclamar para o secretário de saúde, que não tem condições de trazer esta reclamação de quem diz respeito. Então é uma coisa muito séria. E analisando tudo isso, indignado com essa situação que Franca vem enfrentando, eu estou especificamente na área da saúde porque é uma área que nós temos que debater muito e precisa ser bem debatida. Então eu resolvi, juntamente com o Marcelo, assumir esse cargo de vice-prefeito para nós solucionarmos esse problema. Porque a solução tem. O que falta é ter vontade política, ir lá debater e trazer essas coisas para a cidade. Chegamos ao fim, portanto, dessa primeira pergunta. E essa pergunta, ela é comum a todos os candidatos. Então vamos sortear o segundo que irá respondê-la também. Rosilda Bonetti vai responder a pergunta, eu repito para a senhora, candidata, o que a senhora acredita que tem a capacidade para ajudar o seu candidato a prefeito a administrar a cidade? Tem um minuto para a resposta. Em primeiro lugar, porque eu sou população e sei o que a população está precisando, sei o que a população está carecendo. Em segundo lugar, porque eu tenho força de vontade, eu tenho boa vontade, experiência na área política eu não tenho, mas eu tenho experiência em outras áreas, já trabalhei em vários outros setores públicos e isso garante com que a gente entenda certas coisas. Porque certas coisas são básicas em administração. Toda pessoa que administra qualquer coisa sabe que a gente nunca deve gastar mais do que se tem, não pode ter um gasto maior do que a renda que se tem. E tendo por base isso, pode sim fazer uma administração boa, uma administração que atenda toda a população. E ainda podemos lembrar que o processo democrático, ele não acaba quando as eleições se encerram, quando é apurado os votos das urnas. O processo democrático, ele deve prosseguir até quando você é eleito e ouvir o que a população precisa e em que ponto você tem que se operar mais. Obrigado, candidato. Vamos para o terceiro nome, que eu vou sortear agora, que vai responder a mesma pergunta. O nome é Marco Aurélio Chui. Candidato, o senhor tem um minuto para responder a pergunta que é a seguinte. O que o senhor acredita que tem a capacidade para ajudar o seu candidato, a prefeito, a administrar a cidade? Um minuto. Bom dia. Primeiramente porque eu sou um coach. E o coach ajuda as pessoas a melhorar os seus objetivos e o seu foco. A minha vida inteira foi dentro de um planejamento. Me lembro bem, quando cheguei em Freca com 16 anos, recebia uma mesada do meu pai. E hoje, tenho já um patrimônio, tenho a minha vida e tenho a minha cultura. Dentro dessa experiência, tudo que eu consegui na minha vida foi em cima de planejamento. Você saber o que é necessário para a população, o que é necessário para o ser humano. Quais as secretarias precisam ser trabalhadas, o que foco, objetivo, resultado. Tudo isso é uma dinâmica já intrínseca dentro do meu ser. E isso aí eu vou poder colaborar com o Cassiano. Sem falar na parte sistêmica. Tenho a certeza que só a prefeitura vai melhorar quando os departamentos começarem a trabalhar junto, igual uma equipe. Obrigado, candidato. Vamos para mais um nome sorteado, aqui que responderá também esta pergunta comum a todos os candidatos. Gilson de Souza, filho candidato, o senhor tem um minuto para responder a seguinte pergunta. O que o senhor acredita que tem a capacidade para ajudar o seu candidato a prefeito a administrar a cidade? Eu nasci e cresci na política. Quando eu nasci em 1983, o meu pai hoje, deputado estadual Gilson de Souza, era vereador. Eu cresci na política. Aprendi a entender a importância da política para a cidade. Tenho bons relacionamentos em São Paulo, com os secretários, com o governador Geraldo Alckmin, no governo federal. E vou ser o elo entre Franca São Paulo, Franca Brasília, na busca de mais recursos para a saúde, educação, a segurança, o esporte, o lazer da nossa cidade. E a cultura. Por isso, eu estou capacitado e preparado, junto com a doutora Graciela, para fazer uma Franca melhor e mais humana. Obrigado, candidato. Vamos então para mais um nome sorteado, que também responderá a esta pergunta comum a todos os candidatos. O candidato sorteado é Vanderlei Tristão Utico, que vai responder a pergunta. Por que o senhor acredita, candidato, que tem a capacidade para ajudar o seu candidato a prefeito a administrar a cidade? O senhor tem um minuto a partir de agora para responder a pergunta. Olha, são 25 anos de vida pública, dos quais 20 como vereador. Trabalhando na área social, conheço essa cidade como a palma da minha mão. E acho que posso fazer muita coisa ainda na política. Aliás, fizemos muito. Nós, quando trabalhamos no Executivo, fizemos casas populares, fizemos lotes urbanizados, fizemos trabalho de pessoas em mutirão. Na verdade, na área de habitação, a gente tem essa experiência do Executivo. E tem uma experiência muito importante, que é na Câmara Municipal, onde a gente convive com todos os setores da sociedade. E eu dei preferência sempre a atender casos em que as pessoas mais precisavam. Então, essa experiência de 25 anos de vida pública é que me credencia a ser um bom vice-prefeito. Obrigado, candidato. Vamos para mais um nome que também responderá a essa pergunta comum a todos os candidatos. Professor Marcial vai responder a pergunta. Por que o senhor acredita que tem a capacidade para ajudar o seu candidato a administrar? Franca, o senhor tem um minuto para a resposta, candidato. Olha, 46 anos, 30 anos de experiência política, desde a participação comunitária, sindical, partidária. Fui secretário de Educação, no momento difícil da economia do Brasil, construímos 23 escolas. Fui vereador, discutiu os grandes temas da cidade. Então, tenho grande experiência poder colaborar com o Jusperlizado na chapa. Pode ter certeza que a minha presença na chapa, na prefeitura, não vai acontecer o absurdo de comprar prédios velhos com esqueleto para construir prédios unidos com ar-condicionado para burocracia, enquanto quem precisa de ar-condicionado são as crianças na escola. Então, a minha presença na chapa tem essa finalidade de colaborar nesse processo. E, claro, a questão ética, nesses 30 anos, tanto o Jusperlizado quanto o Marcial, não tem nenhum processo com relação à minha vida pública. Então, por isso, posso dar essa colaboração e, com certeza, contribuir para os destinos da cidade. Obrigado, candidato. Restou apenas um nome, que estava aqui na urna. O nome é Fernando Maldocchi. Ele também vai responder a essa pergunta comum a todos os candidatos. Por que o senhor acredita que tem a capacidade para ajudar o seu candidato a prefeito a administrar a Franca? O senhor tem um minuto a partir de agora. Primeiro que eu acredito que o vice-prefeito pode e deve atuar junto ao prefeito. As levadas das cidades são muitas. Eu não estou aqui porque quero público ou quero fazer discurso. Não estou aqui porque quero emprego ou quero viajar ou quero ocupar carne. Eu tenho formação profissional, moral, com trabalho e, ao longo da minha vida, pude reunir competências e habilidades que, agora, eu acho que podem ser colocadas à disposição da cidade e para o projeto Alexandre 45. Eu fui coordenador do programa de controle da BEM, na Secretaria de Saúde, nos últimos anos. Ocupei cargos na vigilância sanitária e epidemiológica. Conheço a prefeitura e acumulei saberes e habilidades que quero colocar agora na disposição da população. Obrigado, candidato. Portanto, essa foi a segunda etapa deste primeiro bloco, que é um pouco maior, como você de casa deve estar percebendo. Pode ouvir, está ouvindo pela difusora e também o portal GCN transmite este debate ao vivo no gcn.net.br. Bom, na terceira parte deste bloco, eu vou sortear um grande tema distinto a todos os candidatos e eles vão responder à pergunta formulada pelos jornalistas aqui presentes. A ordem, como eu disse, vai ser por sorteio de cada candidato que eles vão responder. E o padrão de tempo, vou repetir para você, vai ser o seguinte, 30 segundos para a pergunta do jornalista, 1 minuto para a resposta do candidato. O jornalista tem 30 segundos para a réplica e o candidato, ou 1 minuto para a réplica. Então vamos começar com o tema, que será o primeiro candidato. O candidato vai responder sobre habitação, o nome do candidato que vai responder sobre habitação é Marco Aurélio Chuí e o jornalista Edson Arantes é quem vai fazer essa primeira pergunta. Jornalista, você tem 30 segundos para a pergunta. Bom dia, candidato. Uma das maiores polêmicas dos últimos meses tem sido a questão das lojinhas construídas nas garagens dos conjuntos habitacionais do Leporace. Qual é a posição do senhor a respeito? O senhor defende que as lojas sejam derrubadas? Muito bem, candidato, o senhor agora tem 1 minuto para a resposta. Olha, isso aí é um processo antigo, uma coisa que já está na justiça e tem que ser analisada diretamente pela justiça. A função nossa é você ter a imparcialidade e procurar viabilizar a melhor situação para todos. A prefeitura sabe que é uma dessa situação e está há algum tempo na justiça jogando isso para frente. Com certeza o próximo prefeito que assumir vai ter que administrar isso aí. Sempre em parado na justiça e na decisão do prefeito. Muito bem, temos agora mais 30 segundos para a réplica, o jornalista Correia Neves Journal. Candidato, o fato é que a justiça já definiu, determinou uma revitalização, ela tem que ser feita, as lojinhas têm que ser derrubadas e os moradores do Leporace na verdade apelam ao poder público por uma intervenção negociada junto ao governo do estado que possa ou não reverter isso. O que o senhor defende? O senhor acha que tem que implementar a revitalização, demolir as lojinhas e adequar aquilo? Ou o senhor acha que as lojinhas têm que ser preservadas e encontrar um outro modelo? Que modelo seria esse? Candidato, o senhor tem um minuto agora para a réplica. Olha, mais uma vez falo, como não sei do processo inteiro, entendeu? Não posso argumentar especificamente. Mas a nossa intenção é que se houver uma parte negociável em termos de reconstrução, a prefeitura pode sugerir ideias, entrar nessa negociação e fazer a parte de intermediação disso. O que cabe à prefeitura, se for possível, que as pessoas permaneçam no lugar e tenham já o seu direito adquirido, ou seu espaço, ela vai lutar por esse direito deles. Mas a lei é que vai reger essa situação. Muito bem, candidato. Vamos então para mais um tema que será sorteado agora. Vamos falar sobre economia. O candidato que vai responder a pergunta formulada por jornalista é Rosilda Bonetti, do PSOL. Nós temos agora 30 segundos para a pergunta. Jornalista Priscila Salles. Com o crescimento da cidade, tem se tornado cada vez maior a presença de vendedores ambulantes não licenciados nas praças e ruas da cidade. Como a senhora pretende resolver o problema dos comerciantes irregulares? Muito bem, candidata. A senhora agora tem um minuto para a resposta. Nós sabemos que em Franca, o que mais gera emprego, o que mais gera renda são os pequenos empresários, os microempreendedores. Esses ambulantes, eu acredito que a prefeitura deva abrir as portas para eles para regularizar a situação deles. E regularizar com mais cuidado, porque hoje nós sabemos que na Praça do Itaú existe um comércio de barraquinhas ali. E também fiscalizar isso, para que não aconteça isso, para que pessoas tirem vantagem de quem não tem vantagem nenhuma para ser oferecida. E acredito ainda que a prefeitura, ela possa revitalizar o comércio local, promovendo feiras para prestigiar os produtos que já são confeccionados aqui e trazer produtos que estão sendo confeccionados de fora, porque isso também aumentaria a área turística de Franca. Porque Franca é uma área que pode ser muito bem explorada e que não é aproveitado nada em relação a isso. 30 segundos para a réplica, jornalista Corrêa Neves. A senhora citou o modelo ali de comércio ambulante existente na Praça do Itaú. A senhora defende que isso seja ampliado ou extinto? A senhora imagina que possa ser feito outros modelos como aquele em outros lugares da cidade? Ou a senhora acha que isso tem que ser, as praças tem que ficar vazias? Um minuto agora para a tréplica, candidata. Eu defendo que deva ser mantido e eu acredito ainda que deva ser criado. Porque se a cidade não oferece trabalhos formais, então que pelo menos permita os trabalhos informais. Onde a pessoa está tirando a sua renda, ela está conseguindo se sustentar. Está tirando as pessoas do vício, do crime, do alcoolismo. Porque o ócio é a oficina do diabo. Não adianta a gente falar o contrário, porque é isso. Então que a gente promova, sim, trabalhos formais e informais. Tá certo. Então vamos agora para mais um tema que será perguntado aqui pelos jornalistas presentes. Corrêa Neves Júnior, Edson Arantes e também Priscila Salles. O assunto é educação. Quem vai responder sobre educação é o candidato Fernando Baldoque. Jornalista Priscila Salles, você tem agora 30 segundos para a pergunta. Candidato, nos últimos anos Franca ganhou cerca de 20 novos bairros. A maioria localizada na periferia da cidade. Em boa parte desses bairros ainda não há nenhuma escola implementada. O que força as crianças a se deslocarem para bairros vizinhos? Como resolver esse problema a curto prazo? Candidato, o senhor tem agora um minuto para a resposta. A educação tem que ser entendida e deve ser entendida como um processo. E ela começa lá na creche, inclusive. O que tem que ser feito é o que o governo fez nos últimos oito anos. Em 170 anos, pouco mais de 170 anos de história, a cidade construiu 25 creches. E nos últimos oito anos, 26 serão entregues até o final do ano. Isso tem que continuar. 300 salas de aulas foram construídas. Precisam ser construídas novas salas de aula. O trabalho a ser feito é manter as demandas, manter o atendimento às demandas que surgem. A cidade cresce, os bairros crescem, as demandas vão surgindo. Ninguém está dizendo e nunca disse aqui que nós vivemos num paraíso. Mas é preciso que trabalho com seriedade e com responsabilidade seja feito. Para que essas diferenças sejam equacionadas. Tem que continuar o trabalho que está sendo feito. Agora 30 segundos para a réplica. O senhor fala em trabalho com seriedade e responsabilidade. O seu candidato a prefeito apontou uma surpreendente e inesperada dívida brutal nos cofres públicos. Já que a cidade comemorava o fim das dívidas. E o senhor fala que tem que continuar esse trabalho. Os 10 milhões do esqueleto que vão acomodar uma Secretaria de Educação que já está instalada num prédio histórico. Não podiam ser destinados para construir escolas nesses bairros carentes? O senhor agora tem um minuto para a réplica, candidato. Com relação à dívida, eu entendo que mais de 60 milhões é um volume brutal, sim. E a dívida está transparente e esclarecida nas contas da prefeitura. E qualquer um pode ter acesso a isso. As prioridades de investimento são definidas pelo prefeito. E eu acho que foram definidas a contempo. Quem diz isso não somos nós, mas é a aprovação que o prefeito tem. 94% de governo e 73% dele. Acho que os investimentos que fez são importantes. A Secretaria de Educação vai poder contar com um instrumento, um equipamento eficiente, instalada numa nova, num novo prédio. E eu acho que isso não vai tirar o rumo dos investimentos que nós vamos continuar fazendo em salas de aula e em creche. Obrigado, candidato. Vamos para mais, então, um tema que será perguntado pelos jornalistas e respondido pelos candidatos. O assunto é segurança. O candidato que responderá vai ser Gilson de Souza Filho. Quem vai fazer a pergunta é o jornalista Edson Arantes. Jornalista, você tem 30 segundos para a pergunta. Candidato, os moradores de rua e pedintes são alvos constantes de reclamação dos cidadãos. Qual é a política que o senhor defende para resolver este problema? Muito bem, candidato. O senhor agora tem um minuto para a resposta. O problema do morador de rua é um problema muito grave, que vem aumentando a cada ano muito. O principal objetivo do governo Graciela é dialogar e tentar convencer esses moradores a irem para os abrigos, para ter uma assistência, um trabalho assistencial psicológico. Aqueles dependentes químicos vamos levar para o tratamento, nos CAPs, com Allan Kardec, a internação, período curto e a longo prazo. Então, o morador de rua é um problema que, infelizmente, muitos escolhem essa vida. Às vezes, por falta do apoio familiar, às vezes por falta que querem mesmo esse apoio. Então, eu defendo esse trabalho social, esse trabalho no campo, junto com a administração, porque o poder público não pode abrir mão desse trabalho. Obrigado, candidato. Jornalista Correia Neves Júnior tem 30 segundos para a réplica. O senhor chamou o termo de que muitos escolhem, e, na verdade, parece que é isso mesmo, escolhem essa vida. Apesar dos esforços que diferentes governos têm feito, o fato é que eles permanecem ali, querem ficar ali. O senhor defende que, se o senhor argumentar, falar, mostrar, ainda assim, eles não quiserem sair das ruas, o senhor defende que eles têm o direito de permanecer ali, viver ali e ficar ali? Adiante, um minuto para a réplica. Eu defendo que a lei seja cumprida. Se for permitido pela lei, conforme a Constituição permite, o direito de ir e vir, eu defendo que o compromisso deve permanecer na rua. Mas o poder público não pode abrir mão desse trabalho, porque quem é bandido tem que ir preso, quem é dependente químico tem que ser tratado. Agora, o morador de rua tem que ter mais oportunidade também, no campo, atrás, com oportunidade de emprego, um trabalho psicológico. Obrigado, candidato. Vamos para mais um tema que será respondido pelos candidatos aqui presentes. Bom, a gente fala agora sobre transporte público. O candidato que irá responder sobre este assunto é o candidato Vanderlei Tristão. Quem vai perguntar é a jornalista Priscila Salles. Jornalista, você tem 30 segundos para a pergunta. Candidato, segundo matéria publicada pelo Comércio da Franca em maio desse ano, o trânsito de Franca mata mais do que o da capital... É do transporte, desculpa. Franca tem uma das maiores tarifas do interior paulista. O valor já foi alvo de protestos e é tema constante de reclamação pelos usuários. Como o senhor avalia o sistema de transporte público de Franca e qual a proposta do plano de governo da sua chapa para resolver esse problema? Candidato, um minuto para a resposta. Bom, a primeira avaliação que eu faço é... Nós conhecemos a fundo esse problema porque nós fizemos parte de uma comissão na Câmara que cuidou de verificar a situação do transporte coletivo. É caótico. A empresa não oferece ônibus em horário de pico, em quantidade suficiente para que não haja rotação. As pessoas andam apinhadas nesses ônibus. É tratada e muito maltratada porque são pessoas mais humildes da comunidade. Esses não têm carro, não têm moto, têm que ir de ônibus. E eu acho que a grande alternativa para resolver o problema seria nós criarmos, não sei se uma nova empresa, mas processos alternativos com vans, micro-ônibus, alguma coisa que possa melhorar a qualidade desse transporte. Vamos rever essa questão das tarifas porque, antigamente, eu me lembro que quando chegava a proposta de uma tarifa maior na Prefeitura, os prefeitos se debruçavam sobre aquilo, demoravam, pensavam. Hoje não. Eles chegam hoje... Obrigado, candidato. Temos 30 agora segundos para a réplica do jornalista Correia Neves Júnior. Candidato, o senhor foi vereador por vários mandatos, esteve ali na Câmara de Vereadores e uma das questões da empresa de ônibus é esse excesso de gratuidades. Ele seria extensível também às vans? Como é que funcionaria isso? Porque, na verdade, pouca gente em Franca hoje paga a tarifa integral, já que, muitas vezes, por questões demagógicas, a Câmara aprova gratuidade para todo mundo. Tem um minuto para a trepa. Eu acho que esse processo de gratuidade, vários casos a gente defende. Por exemplo, o aposentado, 65 anos, é lei federal, nós defendemos. Alguns casos especiais a gente defende. Agora, a gente entende que as pessoas, a maioria da população, as 70 mil pessoas que andam de ônibus todos os dias, não poderão ficar pagando uma tarifa maior porque existe uma gratuidade em excesso. Então, eu acho que nós temos que rever essa gratuidade, sim, e fazer o possível para melhorar e diminuir o custo da tarifa. Obrigado. Então, candidato, vamos para mais um tema que será perguntado pelos jornalistas e vai ser respondido por um dos candidatos que a gente vai sortear. O assunto é trânsito. O candidato que responderá a este assunto é o professor Marcial Inácio. Nós temos, então, agora, sobre trânsito, Edson Arantes, 30 segundos para a pergunta. Candidato, segundo a matéria publicada pelo Comércio da Franca em maio deste ano, o trânsito de Franca mata mais do que o da capital paulista. O senhor acredita que a instalação de radares eletrônicos na cidade pode resolver esse problema? Um minuto para a resposta, candidato. Pode resolver parcialmente. Qual que é o grande problema em Franca? Nós aprovamos há 10 anos a lei do sistema viário, que é a regulamentação do plano diretor, e nos últimos 8 anos não foi colocada em prática absolutamente nada do que a lei determinava. Nem educação do trânsito nas escolas. Os semáforos que foram colocados agora nos últimos meses é um dinheiro, um fundo depositado para não devolver o dinheiro. Encheu a cidade, o centro da cidade semáforo. Você vai para determinadas avenidas, nenhum semáforo. Essa é uma política do afogadilho, das vésperas de eleição. Então, isso é um erro. O trânsito é um processo lento, planejado, que tem que criar condições para que o pedestre, principalmente, possa ter segurança na sua caminhada. Então, nós, com certeza, na questão específica do trânsito, vamos tratar o idoso, em especial, construindo 40 quilômetros de calçada, sinalizando as ruas e, claro, um planejamento de trânsito e cumprindo a lei do sistema viário, que, de fato, resolve parte dos problemas. 30 segundos para a réplica Correia, né, Viz Joana? O senhor defende a colocação das defensas nos córregos, projeto aprovado agora pela Câmara de Vereadores, mas que o prefeito Sinti Rocha disse que não implementa no mandato dele? Um minuto para a réplica, candidato. Defendo. Nós, se formos vitoriosos nas eleições de 7 de outubro, nós vamos colocar em prática logo no primeiro ano. Se ela não estiver, recurso orçamentário, mandar para a Câmara uma suplementação, uma alteração no orçamento, para colocar em prática e colocar as defensas nos nossos córregos. Por quê? Porque os nossos córregos, eles foram construídos já há algumas décadas, ele não corresponde à situação de uma cidade que tinha há 10 anos 120 mil veículos registrados no eletrão, hoje tem 213 e a frota vai crescer um pouco mais. Então, com certeza, o prefeito Júlio Pelizarro, logo no primeiro ano, vai resolver esse problema das defensas nos córregos. Muito bem. Vamos, então, para o último tema a ser respondido. O tema é saúde e o candidato que responderá, Ranieri Melo, e quem vai fazer a pergunta é a jornalista Priscila Salles. Priscila, você tem 30 segundos para perguntar. Ranieri, atualmente a relação entre a Santa Casa, o único hospital da cidade a atender pacientes pela rede pública e a prefeitura praticamente inexiste. Por conta disso, não são raros os casos em que pacientes são obrigados a esperar horas para serem internados. Muitos morrem até esperando. O que o senhor pretende fazer para mudar essa relação? E se o senhor acha que a Santa Casa merece mais apoio da administração municipal? Candidato, um minuto para a resposta. Olha, vamos ser sinceros com essa situação e realista e explicar para a população o que acontece. A partir do momento que a Santa Casa abriu mão da gestão do município e passou para o Estado, nossa cidade não pode ficar refém desse hospital, porque o Estado não está preocupado com a nossa cidade, não está preocupado com Franca, o Estado está preocupado também com a região. E Franca, o município de Franca não pode colaborar para a Santa Casa, sendo que essa verba do município também vai contribuir para os outros municípios. Então, se não houver uma conversa junto com os outros municípios, para todos os municípios colaborarem juntamente com a Santa Casa, nós não podemos aceitar essa situação. O município, as pessoas mais carentes que necessitam do atendimento na rede pública, não pode ficar refém da Santa Casa. Então, o que nós temos que fazer? Tomar uma providência de imediato e essa providência de imediato, em questão do nosso partido do PTC, é construir um hospital público municipal. Nós vemos que, através disso, nós tenhamos uma possibilidade melhor de cuidar dessas pessoas que realmente necessitam do atendimento. Verba para isso tem no governo federal. Temos agora 30 segundos para a réplica do jornalista Correia Neves. Candidato, o senhor apontou um problema que diversos sucessivos prefeitos também reclamam, que é o fato de que as cidades da região despejam aqui os seus pacientes sem mandar a correspondente fatura, o pagamento da fatura. Ninguém contribui com nada e fica para franca atender. Mas o que o senhor propõe na prática? O paciente chegou, a ambulância chegou aqui de uma cidade da região, colocou o sujeito na Santa Casa, devolve? Não atende? Deixa morrer? O que eu estou falando é em relação a franca. Os outros municípios que vão tomar providência, cada um se vira com o seu problema. Eu estou me referindo à questão de franca. Nós não podemos aceitar que as pessoas ficam horas e horas na fila esperando por uma internação, esperando a liberação de um fax de São Paulo, lá da Secretaria Estadual de Saúde. Sendo que eles nem sabem o que se passa aqui na nossa cidade, qual é a realidade da cidade. Então, o poder público municipal tem por obrigação de tratar essas pessoas com dignidade e tem que respeitar, sim. Então, por isso, nós temos que tomar uma providência e a providência que nós optamos pelo PTC, juntamente com o Marcelo, é construir um hospital público municipal. Verba para construir, tem. E o município, depois, tem toda a condição de bancar, de arcar com isso. O que nós não podemos aceitar é que as pessoas continuem morrendo, continuem sofrendo, por falta de atendimento e por falta de providência de quem está lá no poder. Franca é uma cidade grande, é uma cidade que precisa realmente resolver esse problema de imediato. Obrigado, candidato. Portanto, chegamos ao fim do primeiro bloco deste debate com os candidatos a vice-prefeito de Franca. Daqui a pouco, no segundo bloco, temos mais perguntas e respostas e também a participação de jornalistas. É a Difusora e o GCN na cobertura das eleições 2012.